Olha gente, daqui a pouquinho então a gente volta a falar do Atlético porque hoje tem mineiros em campo pela Copa do Brasil, viu Mauro? O América vai encarar o Juventude e o Tom Ben se enfrenta o Botafogo da Paraíba. Ontem a URT foi eliminada nos pênaltis pelo Vila Nova de Goiás. Surpreendente, né? Pois é. Confira, vamos ver. Em Patos de Minas, quem saiu na frente foram os visitantes. Michel Douglas fez 1x0 para o Vila Nova. A URT empatou no segundo tempo, neste chute de Juninho Potiguar. A festa da torcida azul e branca durou pouco. O goleirão tentou sair jogando e se deu mal. Aí ficou fácil para o Danilo colocar o time goiano novamente em vantagem. Após o erro, o goleiro alegou uma contusão. Valente, a URT empatou mais uma vez. Cascata acertou uma bela cobrança de falta. A classificação foi decidida nos pênaltis. Melhor para o goleirão Rafael Santos, que saiu como o herói do Triângulo Mineiro. Vila 5, URT 4.